Alô, boa tarde a todos. Vamos iniciar então a conferência da professora Lirion Sponhouse. Agradecemos a presença de todos e agradecemos também a presença virtual de quem nos acompanha através do nosso laboratório de videoconferência na internet. É muita honra para mim estar aqui apresentando a professora Lirion, que foi minha última iniciativa como coordenador do curso, fazer esse convite a ela. E há alguns anos já eu venho acompanhando o trabalho da professora Lirion na Alemanha, porque são poucas as pessoas, na verdade, que trabalham com jornalismo como conhecimento, e a gente acaba se cruzando através da internet, das publicações e dos eventos. E vim a conhecer somente ontem, pessoalmente, a professora Lirion, embora já tivesse contato com o trabalho dela há alguns anos. A professora Lirion Sponhouse é doutora em comunicação social pela Universidade de Leipzig e coordenadora de um curso de pós-graduação na Universidade Quatriga de Berlim. Ela também é mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e trabalhou em vários órgãos da imprensa, como repórter, editora e chefe de reportagem no estado do Paraná. E é autora do livro Jornalismo, Conhecimento e Objetividade, Além do Espelho das Construções, que nós lançamos pela POJOR no ano passado, em parceria com a editora Insular. Então, gostaria de passar a palavra à professora Lirion, ao mesmo tempo cumprimentá-la, assim como à nova coordenadora do curso, professora Gislaine Silva, e a todas as mulheres presentes pelo seu Dia Internacional, que as duas representam muito bem. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Medget e à Universidade Federal de Santa Catarina pela oportunidade de estar aqui e apresentar o meu trabalho. O tema sobre o qual eu gostaria de falar hoje é da experiência alemã de construção de uma ciência dos jornais. E o objetivo desta palestra é lançar uma discussão sobre o que nós podemos aprender com a Zeitungswissenschaft. Sobretudo no momento em que os pesquisadores brasileiros estão tentando estabelecer um campo científico para o jornalismo, para os estudos de jornalismo, com avanços significativos. No início do século XX, a Alemanha vivia uma fase efervescente no seu desenvolvimento científico. E na área de jornalismo, era provavelmente o centro mais importante do mundo nos estudos de jornalismo por causa da ciência dos jornais, da Zeitungswissenschaft, por causa da criação e da prática da ciência dos jornais. Esse desenvolvimento foi interrompido e destruído pela ditadura nazista e com isso a ciência dos jornais passou a ser história. Como nós veremos a seguir, a Zeitungswissenschaft nos mostra que uma ciência do jornalismo é possível, há uma base científica para tratar o jornalismo com teoria e métodos próprios, estabelecer um campo científico próprio é possível, mas o caso da Zeitungswissenschaft mostra que isso exige um consenso no setor. Uma ciência do jornalismo, ela deve ser independente, não sem instrumento, mas sem corpo de conhecimento. Uma ciência do jornalismo deve entender-se ainda como interdisciplinar entre as ciências humanas, que a gente chama em alemão de Geisteswissenschaft, e as ciências sociais, entre as pesquisas, fundamental e empírica. Para compreendermos o como e o porquê dessas premissas, eu pretendo contar um pouco da história dessa ciência. Na primeira parte, eu parto da definição de ciência e a sua aplicação, no caso, da ciência dos jornais. Em seguida, eu procuro fornecer alguns elementos para entender a publicistic, perdão, quero analisar ainda o surgimento, a ascensão e a queda dessa ciência, para depois nós analisarmos e entendermos um pouquinho da publicistic, ou da ciência da comunicação, que sucedeu à ciência dos jornais. E, por último, eu quero lançar algumas questões que devem ser consideradas para a aplicação, a possível aplicação do conhecimento da Zeitungswissenschaft nos dias de hoje. Porque essa experiência da ciência dos jornais, ela continua sendo uma das experiências intelectuais mais maduras na nossa área. O que é Zeitungswissenschaft? Zeitung significa jornal. Wissenschaft significa ciência. Essa Wissenschaft, shaft, não existe sozinho. Mas a gente poderia dividir essa palavra, porque ali dentro tem duas ideias. A primeira ideia é de vicem, de saber, e o shaft, que vem do verbo schaffen, que é conseguir alcançar, mas também produzir. A ciência no latim, vem do latim ciencia, que significa conhecimento. Há muita discussão sobre o que é ciência. Mas eu acho que a gente pode, assim, chegar a um consenso mínimo sobre o que é ciência ao defini-la como uma tentativa coletiva, sociopolítica, institucionalizada, de investigar metódica e sistematicamente. A. Como as coisas são, que é o ideal da verdade. B. Por que as coisas são como são, que é o ideal de explicação. ser, em algumas ciências, esse nível normativo, como as coisas devem ser. Quanto ao ideal de explicação, por que as coisas são como são, a gente tem que pensar que o papel da ciência, ele não é só encontrar as causas, mas é também descobrir os modelos, as regras, as leis, segundo os quais os objetos e os acontecimentos do mundo se relacionam e ou dependem uns dos outros. Bom, há um outro problema na ciência, que é o problema da especialização. A ciência, ela trabalha com recortes da realidade. A questão da especialização é a seguinte, pode ser resumida em uma pergunta. Quais os recortes de realidade que podem ser pesquisados de maneira independente? A especialização é uma questão empírica. É no decorrer da pesquisa, é na confrontação de uma teoria com a prática, é na confrontação da teoria com a empiria, que a gente vai descobrir algumas coisas sobre os fenômenos ou os acontecimentos que nós estamos analisando. A ciência só descobre, no decorrer da pesquisa, se alguns fenômenos ocorrem juntos, porque seguem as mesmas leis, se eles dependem uns dos outros, se eles são idênticos a outros, ou se em determinadas circunstâncias ocorrem distintamente do que até o momento. Ora, no momento em que os fenômenos acontecem distintamente do que aconteceram até o momento, eles precisam ser analisados individualmente para que possam ser pesquisados e para que a gente possa estabelecer a sua relação com os demais. Nós temos ainda uma discussão básica, uma diferença básica entre as ciências, que é a ciência que tem um objeto próprio, que tem um objeto, e a ciência que tem um objeto e um método próprio. Vou dar um exemplo. Na Alemanha existe a Latin Americanistic, que são os estudos latino-americanos. Os estudos latino-americanos, eles têm um objeto, a América Latina, mas eles não têm um método próprio. Eles analisam com o método sociológico, com a história, com a ciência da cultura, que não tem aqui no Brasil, enfim, eles não têm um método próprio. E há outras ciências que têm objetos e métodos próprios. Objeto e método próprios. Bom, essa diferença, ela aparece, ela se espelha de novo na discussão da ciência dos jornais, da seguinte forma. A Zeitungskunde, né, kunde significa conhecimento, ela trata o jornal como objeto. Então você tem estudos sobre o jornalismo, que tematizam o jornalismo. Um desses exemplos é a tese de Tobias Poica, de 1695. A Zeitungswissenschaft, ela tem o jornal como objeto, analisado com teoria e métodos próprios. Então ela é mais do que estudos sobre o jornalismo. Ela trata, ela faz estudos de jornalística. Um exemplo disso é a obra do Otto Groth, sobretudo a obra de Zeitung, o jornal. A ciência dos jornais, ela foi desenvolvida na Alemanha no início do século XX e foi praticada até os anos 60. Certamente, houve muitos estudos sobre o jornalismo antes de 1900, mas há um consenso na literatura alemã que a preocupação em tratar o jornal como teoria e método próprios só ocorreu a partir do início do século XX. O desenvolvimento de uma ciência do jornal está ligada à transformação da imprensa em meio de comunicação de massa. Aqui a gente vê, nesse gráfico, como foi o desenvolvimento institucional, organizacional, institucional, dessa ciência e os acontecimentos que acompanharam no desenvolvimento da mídia. Nós temos, por exemplo, no início do século XIX, uma tiragem de 350 mil exemplares dos jornais alemães. No início do século XX, são 18 milhões. O número de jornalistas em 1800 na Alemanha era de 400. Em 1900, eram 2.500. Para ser mais precisa, de 1866 a 1900, o número de jornalistas pulou de 500 para 2.500. Esse fenômeno novo e relativamente abrupto levou a uma grande preocupação com os efeitos da imprensa. Havia, por exemplo, a preocupação se os livros iriam desaparecer por causa do jornal. Assim como hoje a preocupação se a imprensa vai desaparecer por causa da internet. Nós tínhamos aqui, portanto, uma condição para a especialização dessa ciência. Para uma especialização da ciência. Um fenômeno que ocorre distintamente do que ocorreu até o momento e que, portanto, precisava ser analisado individualmente. Outro fator que contribuiu para o desenvolvimento da ciência dos jornais foi a especialização das ciências no início do século XIX. A emancipação das Geisteswissenschaften. Geistes significa espírito, alma, mente. São as ciências que se preocupam com os conceitos, como, por exemplo, a filosofia, a história. E houve muita resistência do pessoal que a gente chama das ciências humanas contra essa especialização. O pessoal da história, por exemplo, não aceitava a sociologia. E, no entanto, nenhuma outra ciência sofreu tanta resistência quanto a ciência dos jornais. O Ferdinand Thunis, que é um dos pais da sociologia alemã, ao lado do Max Weber, fez até um comentário irônico, dizendo assim, não é necessário que cada coisa sobre a qual se possa fazer estudos úteis receba imediatamente o nome de ciência. Caso contrário, também haveria na zoologia uma galologia, uma galologia, ou ciência dos galos, uma ciência dos patos, ou uma cisnologia. Essa postura extremamente inimiga, extremamente fechada do pessoal das outras áreas fez com que os cientistas dos jornais também se fechassem para as outras áreas. E aí a gente tem o desenvolvimento, primeiro, para não se diluir na área de conhecimento dos outros. Segundo, como estratégia de defesa, de autodefesa mesmo. Quando uma pessoa tem uma postura tão fechada assim, as possibilidades de diálogo são difíceis. E aí surgiram dois tabus na ciência dos jornais. O primeiro é assim, não podia se falar sobre isso. Os cientistas dos jornais não aceitavam que se discutisse isso. Se o jornal, ao invés da mid-teilung, da mensagem, deveria ser o foco da nova ciência, porque é a ciência dos jornais. E se outros meios, como o cinema e o rádio, não deveriam ser tratados em uma visão conjunta com o jornal. E isso é especialmente importante, porque nós vamos nos lembrar que nós estamos aqui no início do século XIX, do século XX, perdão, e é a fase, a hora também, do rádio e do cinema. Apesar das críticas, a ciência dos jornais conseguiu avançar bastante no início do século XX, conquistando cada vez mais espaço institucional na academia, no campo científico, e nas universidades, concretamente nas universidades. A ciência dos jornais encontrou legitimação e apoio no setor. Tanto as associações de jornalistas quanto os donos de jornais, associações de donos de jornais, queriam que essa área, que essa atividade fosse cientificizada. Os jornalistas queriam uma profissão, e pediam uma jornalística. E os donos de jornais queriam prestígio, e eles queriam uma ciência dos jornais, uma Zeitungswissenschaft. Esses dois grupos financiaram boa parte das atividades da ciência dos jornais. Eles financiaram, por exemplo, os institutos, as professoras, que são as cadeiras, as cadeiras nas universidades, enfim, as atividades dessa ciência dos jornais. Havia, portanto, um consenso no setor e dinheiro para isso, para essa institucionalização. O desenvolvimento da ciência dos jornais, ela pode ser analisada pelo menos por dois prismos. O primeiro deles é da história das ideias, do desenvolvimento das reflexões, do corpo de conhecimento. O segundo é o da história social, das organizações, dos espaços institucionais. Ambos os prismas, eles se intersecionam, mas não são a mesma coisa e não andam necessariamente juntos, não caminham necessariamente juntos. Do ponto de vista do desenvolvimento das ideias, Ava, Becker e Kutche sistematizam o desenvolvimento da ciência dos jornais da seguinte forma. De 1900 a 1925, houve a identificação do problema. O problema, aqui, é entendido como a perspectiva do conhecimento e do objeto desta ciência. De 1925 a 1933, houve a definição do problema. Foi a fase de definir o problema. De 1933 a 1945, nós tivemos a fase da adaptação pragmática e ideológica e instrumentalização pela ditadura nazista. E, a partir de 1945, houve a fase da desideologização e reconstrução. Ah, ok. Pois bem, a primeira fase foi a fase dos estudos sobre jornais nas ciências já existentes. E a fase de separação de textos científicos, de estudos científicos e de manuais e outras obras não científicas. Do ponto de vista do conteúdo, esta fase é marcada pelas discussões do papel dessa nova ciência. O que ela deve fazer? Ela deve elevar a competência midiática, que a competência midiática é a sua competência de lidar com o conteúdo da mídia, a sua capacidade crítica de lidar com a mídia. Deveria elevar a competência midiática, o que significaria se concentrar nas funções do jornal e nos seus efeitos sobre a sociedade e o indivíduo, ou ela deve informar jornalistas profissionais. Essa era a discussão. Este desenvolvimento das ideias foi acompanhado por um processo de institucionalização da área, com a criação de institutos, com a criação de uma série de institutos específicos, a partir da primeira metade de 1920. A gente vê aqui alguns fatos importantes nesse desenvolvimento. Em 1910, o Max Weber sugeriu no encontro anual da sociedade alemã de sociologia que se fizesse um estudo empírico sobre a imprensa, reconhecendo a importância da imprensa como objeto de pesquisa. Em 1915, o jornalista Otto Groth defende a sua tese de doutorado na Universidade de Tübingen. Em 1916, surge o primeiro instituto dos estudos de jornais. E há duas coisas aqui para se falar. A primeira delas é que esse instituto foi fundado com dinheiro de um dono de jornal, com os recursos financeiros de um dono de jornal, e que o diretor desse instituto era o Karl Bücher, que era um professor que vinha da economia nacional, que não tinha experiência no jornalismo e que já estava emeritiante, já era professor emérito, já tinha mais de 65 anos. O Karl Bücher era um homem liberal, que entrou em conflito com os donos de jornais, porque já naquela época ele criticou, ele era muito crítico com relação à dependência dos jornais, da indústria dos anunciantes. Mas o Karl Bücher próprio, ele defendia que não há Zeitungswissenschaft, não há ciência dos jornais. Tanto é que o instituto chamava Zeitungskunde, quer dizer, estudos de jornais. Para ele, os jornais, os estudos de jornais deveriam ser uma disciplina dentro da nacional economia, dentro da área de economia, ou de uma outra ciência que havia na época que era a ciência do Estado. A ciência do Estado reunia a sociologia, a história, a política, a administração e parte da economia também. Também é importante ressaltar que não é por acaso que o primeiro instituto de estudos de jornais surge em Leipzig. Leipzig, no final do século XIX, era o centro editorial da Alemanha. A maior parte dos livros em língua alemã na Alemanha vinham de Leipzig. A maior parte das editoras estava em Leipzig e a maior parte do lucro obtido com livros, com a produção de livros, também era da universidade, era da universidade, perdão, era da cidade de Leipzig. A gente também tem a fundação de uma série de outros institutos que se segue a fundação do Instituto de Leipzig. Em 1924, então, nós temos a primeira cadeira, o primeiro cargo de professor titular para a ciência dos jornais. A pessoa que assumiu esse cargo foi o Karl Desta no Instituto de München. E é também interessante observar que o Karl Desta também não tinha experiência no jornalismo, era um professor ginasial que pesquisava literatura. depois ocorre em 1926 a fundação da primeira revista científica da área, a revista Zeitungs Wissenschaft, fundada pelo Karl Desta e pelo Walter Hayden. A segunda fase foi marcada pela definição formal do objeto de pesquisa. Nesse caso, privilegia-se a análise das funções do jornal e seus efeitos, buscando-se então aumentar a competência midiática da sociedade e do indivíduo ao lidar com a mídia, em detrimento da formação profissional dos jornalistas. A área passa a ser marcada então pela interdisciplinaridade. Foi nessa época que Otto Groth escreveu a obra mais importante, considerada a obra mais importante da Zeitungs Wissenschaft, da Ciência dos Jornais, que é o Die Zeitung, o jornal uma coleção de quatro exemplares. apesar de ter a influência Weberiana, Otto Groth fez uma obra mais filosófica do que empírica. Ele executou em parte a ideia do Weber de fazer um estudo empírico, mas sendo o foco principal dele, a análise que ele faz é mais filosófica do que social empírica ou sociológica empírica. Bom, com a chegada de Adolf Hitler ao poder e a instalação da ditadura narcista, parte do grupo dos cientistas dos jornais, viu a sua chance de garantir mais espaço institucional para a área ao se deixar instrumentalizar ideologicamente. Este foi o caso, por exemplo, do Walter Heide, que na época era presidente da Federação Alemã de Ciência dos Jornais. A revista da área, Zeitung des Wissenschafts, também passou a ser utilizada para fins propagandistas. O Walter Heide, ele tinha duas características. Primeiro, ele era completamente contrário à interdisciplinaridade, o que está ligado ao entendimento dele do jornal como um instrumento de exercício do poder. Enquanto cientistas dos jornais, Walter Heide, se envolve com a ideologia nazista, o também cientista dos jornais Otto Groth tem o seu direito de trabalho cassado e é obrigado a deixar a chefia de redação da sucursal do Frankfurt Zeitung em Munique. O Groth era na época o privado docente mais famoso da área. O privado docente são pessoas que dão aula na universidade, mas que não fazem parte do quadro de funcionários, não são efetivos na universidade. O Otto Groth era descendente, tinha descendência judaica e nunca foi nomeado professor titular, ou seja, ele nunca fez parte do quadro de uma universidade e passou a vida trabalhando como jornalista. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve a tentativa dos aliados, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, de desnazificar a Alemanha. Este momento foi conhecido como Stunnenul, que significa hora zero. O termo Stunnenul se refere ao momento da assinatura da capitulação incondicional da Alemanha. Isso teria ocorrido à meia-noite do dia 8 de maio de 1945. E aí a gente tem uma discussão naquelas bem europeias, que é muito importante, se a guerra acabou no dia 8 ou no dia 9, porque era meia-noite. Então, os franceses, os americanos e os britânicos comemoram o fim da Guerra Mundial no dia 8 de maio, mas os russos comemoram no dia 9 de maio. E o termo Stunnenul também é polêmico por um outro motivo. Ele é utilizado metaforicamente para se referir, para marcar o recomeço depois da ditadura nazista. A partir de agora, aqui é zero, a partir de agora nós somos outros, nós somos, nós construímos uma nova Alemanha. O problema é que as pessoas que viviam na Alemanha depois de 1945 eram as mesmas que viviam antes de 1945. Um caso concreto, um exemplo concreto. havia os jornalistas e os acadêmicos que não tiveram um engajamento aberto, não tiveram envolvimento aberto com a ditadura nazista e ou cujo envolvimento não pôde ser comprovado, continuaram a dar aulas, continuaram a trabalhar como jornalistas. O processo de desnazificação significou na área de comunicação a construção de um novo sistema mediático a partir do zero. No primeiro momento, todos os jornais foram proibidos, todos os jornais alemães foram proibidos, jornais, todas as publicações. No segundo momento, os aliados distribuíram licenças, licenças para publicar, licenças para os donos de jornais e licenças para trabalhar como jornalista. e para trabalhar como jornalista ou para organizar um jornal, para publicar um jornal, para ser dono de um jornal, a pessoa não poderia ter tido engajamento nenhum com a ditadura nazista. Isso na Alemanha ocidental. Na Alemanha oriental, o desenvolvimento é bem diferente da Alemanha ocidental. A Alemanha já tinha uma experiência democrática antes do nazismo, que é a República de Weimar. Mas os americanos e os ingleses não queriam de maneira alguma que a Alemanha adotasse o modelo de imprensa que se tinha na época, porque eles a consideravam partidária, autoritária e doutrinária, antes mesmo, antes ainda, dos nazistas. O jornalista inglês Sefton Delmer, do Daily Press, que era um dos responsáveis pelo projeto de reeducação na zona de ocupação britânica, responsável pelo projeto de reeducação na nossa área, na área da imprensa, preocupava-se com o estilo de notícias do alemão. Para Delmer, que trabalhou diretamente na fundação do jornal Die Welt, que é um dos maiores de circulação nacional na Alemanha hoje em dia, os jornais alemães eram ilegíveis, eles eram escritos de maneira tão indigesta que a massa do público não queria e nem conseguia absorver o que estava escrito ali. Assim como no jornalismo, os professores e os pesquisadores da área também tiveram que provar que não estavam envolvidos no partido nazista, nem colaboraram com o regime. E aqueles que estavam carregados por esse passado não puderam mais dar aulas nas universidades. Boa parte dos cientistas de jornais era de nazistas convictos ou pessoas que por oportunismo colaboraram de alguma forma com o regime. Estes não puderam dar continuidade ao seu trabalho e o que aconteceu? Formou-se um vácuo de pessoas qualificadas na área. Em München, em Munique, o Calderste teve que lutar pela sua cadeira, ele teve que provar que ele não tinha engajamento nazista. Ele e o Emile do Vifat não eram nazistas convictos, mas continuaram trabalhando normalmente durante a ditadura. Ou seja, eles se arranjaram com o regime. O Dest, depois de ter convencido os ocupantes americanos de que ele não era nazista, acabou ganhando fama por ter transformado o Instituto de Estudos de Jornais em uma fábrica de títulos de doutorada, Dr. Fabric. E a partir de 1947, o Dest orientou 400 teses de doutorado. Isso é muito. Isso não tem como garantir qualidade com esse número de teses. E isso contribuiu ainda mais para acabar com a reputação da área. Além disso, os institutos de pesquisa foram destruídos pela guerra. E as organizações que poderiam eventualmente financiá-los, como a Federação dos Jornalistas ou a Federação dos Donos de Jornais, estavam completamente fragilizadas. Não foi só a falta de pessoal e a destruição provocada pela guerra que acabou com a ciência dos jornais. O que realmente contribuiu para acabar foi a ideologização, a nazificação dos cientistas. no que diz respeito à reconstrução dos estudos científicos sobre mídias e sobre jornalismo, a questão nesse momento era, tá bom, acabou a guerra, e agora? O que a gente faz? Como é que vai em frente? E havia dois grupos. O grupo do Emilio Lovifat, que defendia uma publicistica, que se preocupa com processos que a mídia se provoca na esfera pública, e o outro em torno do Caldesta e do Otto Groth, que propunham uma ciência dos jornais multimídia. O Otto Groth ainda tentou salvar o barco, mudando o nome da ciência para Periodic. Neste vácuo deixado pela ditadura nazista na área, daí apareceram ainda o pessoal da sociologia e ainda o pessoal da ciência política para reivindicar o objeto da publicistica, assim como havia acontecido nos anos 20 com a sociologia. Assim como no jornalismo, os pesquisadores na área, no entanto, não queriam olhar para trás. para a época que a Alemanha ainda era uma democracia, para a República de Weimar, para a ciência dos jornais. A nova publicistica, ciência da comunicação ou ciência da mídia, buscou, portanto, assim como o jornalismo, um novo modelo do outro lado do Atlântico. Depois da guerra, a publicistica vive uma, o que eles chamam de virada sociológica empírica, que se consolida a partir dos anos 60. Desde então, a publicistica ou ciências da comunicação se despediu decididamente das ciências humanas e concentrou-se em uma concepção científica que não só se assemelha como imita a communication science norte-americana. Trata-se de uma área que se entende como uma ciência social interdisciplinar, claramente voltada para a pesquisa empírica e, sobretudo, quantitativa. essa mudança de paradigma abriu a possibilidade de diálogo com as outras áreas e a possibilidade de reabilitação política. Uma outra tendência observada depois da Segunda Guerra Mundial é a do abandono de uma orientação prática voltada para a formação profissional. No final da Segunda Guerra Mundial, nós vimos, havia três professores professores de jornalismo ou comunicação e dois deles tinham experiência na área. Mas, enfim, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que a experiência na área ela diminui bastante. O que significa isso? Que as pessoas estão indo direto da academia sem nenhuma experiência de mercado para a universidade. Essa proporção tende a aumentar nos próximos anos por causa do limite de idade. Para conseguir uma bolsa de doutorado na Alemanha você não pode ser mais velho do que 30 anos. Não pode ter mais de 30 anos. Isso é limite, assim, é o teto. Porque a gente vê aqui que a idade do doutorado, também de 2002, é de 31 anos. Ou seja, as pessoas estão terminando o doutorado com 31 anos. Para se tornar professor, professor titular, porque só o professor titular na Alemanha é funcionário público, não tem contrato com tempo limitado, não pode ser demitido. Só ele é realmente efetivo, digamos assim. Para se tornar professor na Alemanha, só há a opção de se tornar titular, é preciso fazer uma habilitação, que é uma espécie de tese de livre docência, que demora cinco anos. A idade média dos que terminam a habilitação na Alemanha é de 40 anos. Ou seja, com 40 anos você tem que ter feito a graduação, mestrado, doutorado e habilitação. Então, a discussão agora não é mais se você deve ter experiência no jornalismo para formar jornalistas. A questão agora é se você pode. Porque se você trabalhar no mercado, você fica muito velho. Bom, o que a ciência dos jornais tem a nos ensinar hoje? Que essa ciência de vida tão curta pode contribuir para os estudos de jornalismo no Brasil. A ciência dos jornais é uma das primeiras experiências na tentativa de construção de um campo de conhecimento próprio e provavelmente a mais amadurecida. Muitas das questões levantadas por ela continuam atuais. Basta ver a importância internacional da obra do Otto Grote, sobretudo nas línguas latinas, no português, no espanhol, no francês. Isso é realmente surpreendente porque a maior parte da obra do Grote nunca foi traduzida. Além disso, ela é extremamente volumosa. O jornal, aquela obra clássica de 1926 a 1930, são quatro exemplares. Os exemplares variam de 300 a 600 páginas cada um. depois da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu uma outra obra que é uma extensão, um amadurecimento da Zeitung que se chama de Unerkantikulturmarte, ou seja, um poder cultural desconhecido. Essa tem sete volumes, cada um com 300 a 600 páginas. E mesmo assim, o homem é citado. Ao mesmo tempo, a aplicação da ciência dos jornais para a discussão das questões atuais e ainda em um sistema mediático que se difere essencialmente do alemão como o brasileiro, exige uma série de ressalvas. Bom, a primeira delas é o anacronismo. A maior parte dos estudos da ciência dos jornais foi produzida a partir da observação de um sistema midiático que ainda se concentrava na imprensa. A ciência dos jornais ignorava o rádio, ignorava o filme e não conhecia a televisão. A questão aqui seria o que dentro da ciência dos jornais se refere ao jornal e o que dentro da ciência dos jornais se refere ao jornalismo. É preciso analisar até que ponto esses estudos e as suas conclusões se referem ao meio e até que ponto se referem à atividade midiática. O segundo é o contexto histórico mais amplo que significa que os estudos de ciência dos jornais devem ser interpretados dentro do contexto cultural em que foram produzidos. A Alemanha é da primeira metade do século XX. E daí advém a terceira questão a ser considerada a histórico-política. Não se pode ignorar o engajamento dos cientistas dos jornais no regime nazista e a influência disso no conteúdo dos seus estudos. Isso parece bastante claro na obra do Walter Heide e na revista Ciência dos Jornais, na revista Zeitungswissenschaft. É preciso estar atento a isso. Essa questão não é de forma alguma ultrapassada. Em 2001 o professor de jornalismo Horst Pötka da Universidade de Dortmund escreveu um artigo na newsletter da DGPUC. O DGPUC é a Intercom alemã. E gerou uma polêmica enorme. Pötka exigiu uma discussão aberta sobre o passado dos cientistas da comunicação e sua participação e ou colaboração com a ditadura nazista. Ele escreveu sobre a capacidade de adaptação de Emilio Dovifatio ao regime e sobre o trabalho da sua então doutoranda Elisabeth Nele Neumann como redatora do jornal Das Reich. Elisabeth Nele Neumann é autora da teoria do espiral do silêncio. É uma pesquisadora muito renomada na Alemanha considerada a mãe da publicistica. O artigo de Pötka provocou muita discussão. Por outro lado apesar do engajamento aberto de muitos cientistas dos jornais ao regime nazista seja por oportunismo seja por convicção acredito que pode-se dizer que a ciência dos jornais per si não é nazista. Eu acho que a gente pode dizer com muita clareza que Otto Groth e a sua obra não estão baseados em premissas nazistas. A partir dessas ressalvas poderia valer a pena para a jornalística brasileira aprender com os erros mas também com os acertos dessa experiência. com os erros o fechamento da ciência dos jornais para a perspectiva interdisciplinar a concentração no meio jornal e não no jornalismo a preocupação exacerbada com a institucionalização em vez do corpo de conhecimento durante a fase do nazismo o abandono da perspectiva teórica filosófica em nome de uma concepção absolutamente empírica empirista de ciência depois de 1945 e os acertos teoria e métodos próprios o que significa apropriados para a investigação daquilo que os jornais fazem e uma ciência de jornais que unia pesquisa fundamental e empírica eu agradeço pela atenção bom, pedir para as pessoas que tiverem perguntas que façam aqui no microfone porque nós estamos também falando pela internet e as pessoas que estão em outros locais podem acompanhar as questões enquanto ninguém se manifesta vou fazer algumas a primeira questão que eu acho que tu citaste até meio rapidamente falando da existência de uma ciência da cultura e eu tive sempre muita curiosidade sobre isso porque tanto Max Weber vai situar a sociologia como uma ciência da cultura eu acho que ele faz isso já naquele texto de 1910 que a gente até publicou aqui na nossa revista uma tradição e também o Autogrow vai situar a jornalística como uma ciência da cultura tu poderia situar para a gente o que é essa visão das ciências da cultura na Alemanha bom hoje a ciência da cultura ela não tem uma relação com essa discussão da ciência dos jornais e é uma questão muito interessante porque o que a gente chama de ciências da comunicação no Brasil na realidade ela reúne tanto a jornalística quanto a ciência da comunicação e a ciência da cultura muitos objetos que a gente entende aqui como objetos da ciência da comunicação na Alemanha não são considerados da ciência da comunicação por exemplo a Folk comunicação na Alemanha não é objeto da ciência da comunicação é objeto da ciência da cultura então a ciência da cultura atual ela não tem relação nenhuma mais com a ciência dos jornais na época em que o Otto Groot propôs o Maxwell propôs um estudo empírico sobre a imprensa na época em que o Otto Groot escreveu a sua obra o jornal ele era visto como uma publicação porque a publicist ela se preocupa com as publicações então a preocupação deles era saber como é que esse produto cultural o jornal se diferenciava do que eles conheciam até então que eram os livros então essa era a preocupação por isso a concentração no meio nesse sentido que a ideia do jornal como um produto cultural deve ser entendida só complementando essa questão porque você citou também o Carl e ele ele tinha um jornal apesar de ser economista como você citou ele tinha um livro que o Max Weber até cita nessa palestra dele como um dos mais relevantes livros da área e que chamava Jornalismo e Cultura outra questão que eu acho bastante relevante para a gente é aí mais um comentário do que uma questão mas é essa questão realmente da historicidade dessas dessas ciências todas inclusive do que a gente tem hoje como ciências da comunicação eu tenho estudado um pouco o outro lado aqui americano da questão e fica muito evidente também esse papel que a segunda guerra mundial teve na institucionalização dessa ciência até esses dias eu fazendo uma pesquisa para o meu projeto de postdoc achei uma coisa curiosíssima porque eu havia citado no meu mestrado uma frase do Raymond Nixon que foi a pessoa que trouxe a ciência da comunicação para a América Latina era um americano que trabalhou pela Unesco no Ciespal e ele tinha uma justificativa política para trazer a ciência da comunicação e substituir as faculdades entre existentes e ele tinha uma frase dizendo que se o jornalismo fosse bem orientado se a mídia fosse bem orientada evitaria conflitos não sei o que e agora eu lendo um livro americano que cita os nazistas que fizeram essa instrumentalização da ciência jornalística eu encontrei a mesma frase de um nazista a mesma frase quer dizer o americano para implantar na América Latina pegou a frase de um nazista e repetiu só que num outro contexto no contexto da guerra fria então isso é importante ver como o jornalismo por ser politicamente tão estratégico dentro das disputas políticas ao mesmo tempo se torna tão vulnerável a esse tipo de influência e particularmente na universidade como isso ocorreu e como isso influenciou na institucionalização da nossa área e nos caminhos que foram tomados nas perdas e nos ganhos que a partir daí ocorreram e outra questão eu acho que é interessante passar mais como pergunta para você essa questão da transformação das ciências humanas em ciências sociais isso aí também foi um processo que parece que ocorreu internacionalmente em relação a comunicação particularmente nesse período de guerra fria que os Estados Unidos interviram inclusive na Alemanha de intervir aqui na América Latina eles forçaram essa transformação das ciências humanas em ciências sociais empíricas aqui ficou muito claro isso a ciência da comunicação na sua primeira versão que veio para cá era uma silência que teria que ser empírica numa visão bem positivista e parece que lá também ocorreu isso mas um outro processo histórico que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é uma situação há um relacionamento entre a Europa com os Estados Unidos e sobretudo a Alemanha com os Estados Unidos ela é muito diferente da relação da América Latina com os Estados Unidos essa orientação empírica ela foi em parte em boa parte por vontade dos alemães próprios porque a Neule Neumann por exemplo ela esteve nos Estados Unidos ela estudou lá e ela a área dela é demoscopia demoscopia que é pesquisa de opinião ela mede a a vontade do povo pesquisas eleitorais pesquisas de opinião e ela trouxe isso e foi a possibilidade que se encontrou de foi a alternativa que estava ali disponível para começar do zero para não olhar para trás havia ali uma alternativa clara havia a alternativa daqueles que libertaram a Alemanha do nazismo há aquela posição os Estados Unidos nessa época eles são a alternativa ao nazismo eu não sei se vocês lembram do filme A Vida é Bela no final quando o soldado americano chega com o tanque e ele sai do tanque ele não sai com cara de brabo ele não sai atirando em todo mundo ele sai comendo um chiclete mascando um chiclete mascar chiclete é uma coisa assim um símbolo enorme e abraça o menino hey boy é essa a ideia que eles têm dos americanos os projetos que estavam ali à disposição são outros projetos do que os que estavam à disposição na América Latina e por isso o lugar dos Estados Unidos e o lugar desse projeto das ciências sociais é um outro do que aqui na América Latina aqui é o os que o projeto alternativo aos Estados Unidos não era o nazismo lá era não é? sei se alguém tem alguma questão mais para a pessoa Lírio professor Juslem professora vai dar um curso aqui essa semana até sexta-feira tratando de algumas metodologias e a minha pergunta vai nesse sentido assim nós temos a disciplina teoria de jornalismo pensando uma disciplina de teoria do jornalismo e os seus métodos eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como vocês tratam lá a questão do discurso da recepção ou se a maior parte dos trabalhos ainda é sobre os produtos e os veículos o que é publicado na imprensa mas se tem trabalhos teóricos como é isso porque para nós interessa bastante essa discussão do que que nós queremos construir nessa teoria do jornalismo e como você mesmo disse aqui na América Latina ela também vai tomando outros formatos então se você puder comentar um pouco talvez já dá uma pista do que vai ser o seu curso que aí nós todos estão convidados a participar fazer a sua inscrição se puder comentar um pouco obrigado bom a ciência da comunicação depois de 45 sobretudo depois de 60 vamos falar depois de 60 dos anos 1960 ela não é muito teórica ela não gosta muito de teoria né e isso gera às vezes um problema um problema de validade porque há muitos estudos empíricos em que as pessoas saem medindo alguma coisa que não sabem o que é o negócio é medir o negócio é ir para a realidade e o que que eu vou medir como vou medir isso muitas vezes não interessa há uma outra perspectiva desses estudos empíricos que é a grande preocupação do como dos métodos como vou medir mas pelo fato dessa ciência ter se se separado de forma tão forte das ciências humanas há muitas vezes um déficit de teoria as pessoas não sabem sobre o que elas estão falando elas vão elas acham que sabem por exemplo o problema da nossa área das ciências sociais é que os conceitos eles não são claros quando eu falo o que eu estudo objetividade objetividade pode ser mil coisas há uma série de conceitos polissêmicos na nossa área objetividade credibilidade se a gente for na sociologia classe você não é como na ciência humana que na perdão nas ciências exatas que as chances de que o outro pesquisador esteja pensando a mesma coisa que você com aquele termo são muito altas velocidade objetividade para nós essa perspectiva teórica é extremamente importante nós temos que saber quando a gente faz um estudo de objetividade a gente tem que saber tem que ter claro tem que definir o que é objetividade ou tem que definir o que é classe se for um sociólogo classe pode ser ser chique classe pode ser a classe da escola classe pode ser a classe de estratificação social e essa falta da teoria ela gera esse problema as pessoas estão medindo alguma coisa que elas acham que todo mundo está pensando elas acham que todo mundo está pensando mesmo há pesquisadores no estudo que a gente conversou que pesquisaram que ouviram alguns um estudo se não me engano foram mais de 300 jornalistas o outro foram mais de 7 mil jornalistas no mundo inteiro objetividade é importante para você quer dizer o pesquisador está única exclusivamente preocupado com o número de casos porque objetividade para ele pode significar uma coisa e para cada jornalista ou para cada grupo de jornalistas pode significar outra e ele não vê necessidade nenhuma de definir objetividade quanto aos métodos os métodos na pesquisa de jornalismo eles são métodos empíricos puramente empíricos a teoria quando aparece ela é uma é uma parte só e na Alemanha como eles pesquisam muito muito há diversas áreas dentro da comunicação por exemplo a jornalística é considerada uma ciência dentro da ciência da comunicação e a ciência da comunicação é considerada uma ciência dentro das ciências sociais do lado da ciência política tem ciência política tem sociologia tem a comunicação né onde é que eu queria chegar com isso ah da recepção então o pessoal que estuda a recepção forma um grupo o pessoal que estuda jornalismo forma outro o pessoal que estuda conteúdos forma um outro e aí na por exemplo na área de conteúdo ainda há uns trocentos subgrupos quais são as tendências nos estudos de jornalismo quando você vai ao encontro de comunicação ou de jornalismo na Alemanha você percebe claramente duas posições de um lado o pessoal da teoria da ação comunicativa do Habermas e de outro lado o pessoal da teoria dos sistemas do Luhmann esses são os dois grandes paradigmas na teoria do jornalismo e as teorias que a gente diz teorias do jornalismo elas são baseadas nesses dois paradigmas essa é a tendência pesquisa empírica baseada nesses dois paradigmas obrigado alguém mais eu não sei o nome quer fazer uma questão pode fazer aqui por favor para o pessoal que está acompanhando a ditadura nazista trouxe algum benefício para o jornalismo seja curto médio ou longo prazo ai que pergunta difícil eu acredito que não a ditadura nazista ela acabou com a Alemanha e ela acabou com ela interrompeu de maneira radical um determinado desenvolvimento o que aconteceu com a ciência dos jornais não aconteceu só com a ciência dos jornais você jogou muita coisa fora que foi produzida na Alemanha por causa da experiência nazista há alguns sociólogos que falam por exemplo do abandono do Max Weber depois não sei não sou socióloga mas há essa tese de que se abandonou o Max Weber depois disso é a mesma coisa com a ciência dos jornais ok nós temos um outro momento histórico mas o fato dos livros do Otto Grotz estarem fechados na biblioteca a única pessoa que empresta sou eu mostra que há mesmo a tentativa de não olhar mais para trás e isso interrompeu um desenvolvimento as pessoas poderiam discutir o que a ciência dos jornais fez as pessoas poderiam ir adiante a ciência do jornal a ciência dos jornais é história então eu não acredito que o nazismo trouxe qualquer benefício ele destruiu destruiu também linhas de pensamento que não eram necessariamente nazistas o Otto Grotz morreu digamos assim a obra do Otto Grotz morreu com o nazismo embora o Otto Grotz não seja nazista nunca tenha sido nazista mas há algumas tendências que você observava antes do nazismo e que ainda hoje permanecem no jornalismo alemão o jornalismo alemão ele é opinativo então é alguma coisa positiva positiva não nenhuma mas há algumas continuidades não do nazismo mas da república de Weimar desse jornalismo há algumas continuidades no jornalismo de hoje os alemães iriam me jogar pedras por dizer isso aqui mas quando eu vejo há um livro do Harry Prost eu acho que de 2001 eu publiquei uma parte de um manual utilizado pelos americanos na reeducação dos jornalistas depois da segunda guerra mundial e eles comentavam assim quais as manchetes que você podia fazer e que você não podia fazer e eles reclamavam por exemplo de manchetes com ponto de interrogação virá o novo salário mínimo eles falavam isso não é jornalismo isso é especulação não se pode fazer isso isso no manual depois no período da reeducação depois da segunda guerra mundial quando eu estava na Alemanha eles iam aumentar a taxa que se paga para as crianças que se chama Kindergeld que é um dinheiro que todo mundo que tem filhos na Alemanha recebe todo mundo não os desempregados não recebem eles não precisam mas os empregados as pessoas que trabalham recebem quando tem filhos e a pergunta era assim virá o aumento do Kindergeld a mesma coisa a manchete quando estavam discutindo nas eleições acho que de 2004 se não me engano havia a possibilidade de dois candidatos do partido conservador a Angela Merkel que hoje é primeira ministra e um candidato dentro do partido dela os dois eram pré-candidatos o Edmund Stoiber que acabou ganhando a manchete do Frankfurt era assim é a Odazie ele ou ela eu acho que dá para perceber uma diferença clara com o jornalismo brasileiro eu não acredito que a Folha de São Paulo publicaria a manchete ele ou ela também quando houve as eleições acho que foram em 2002 em 2006 quando Gerhard Schröder do partido social-democrata convocou aquele o voto de desconfiança porque eles fazem voto de desconfiança para saber se ele continuava como o primeiro ministro ou não o Tax que é o Die Tageszeitung de Berlim que é um jornal de esquerda titulou assim Raus von Ria Abadali fora daqui rapidinho eu também não consigo imaginar que um jornal brasileiro coloque uma manchete dessas né então não é nazista não pode nem tudo assim Alemanha não é nazista né Alemanha de hoje ela não é nazista mas aquele jornalismo opinativo da República de Weimar aquela reclamação o jornalismo alemão não é americano é isso que eu estou querendo dizer assim se o ideal ou se o jornalismo americano é esse jornalismo baseado em fatos e tal o jornalismo alemão ele não é americano né então há uma certa continuidade mas não continuidade com o nazismo o nazismo foi período de exceção né nesse ponto de vista a imprensa alemã não é nazista mais alguma questão primeiro eu gostaria de saber também dos novos pesquisadores de jornalismo que ele teve um recentemente em 2009 a publicação naquele globalização do jornalismo que é de um americano e de um alemão e que a metade são americanos e a metade são alemães então é essa tendência e também uma pergunta em causa própria porque eu estou pesquisando fontes e você é uma pessoa que sempre volta a esse tema e gosta desse tema porque o jornalismo é muito em cima do media centrismo que não trata as fontes como devia ser tratado né você sabe disso e então eu gostaria de saber se é possível ou estamos longe ainda de termos uma teoria das fontes uma teoria das fontes você leu o livrinho do Rogério Santos o português o Rogério Santos ele faz uma apanhada em estado da arte dos estudos de fontes sobretudo os estudos norte-americanos como é que é isso na Alemanha na Alemanha os estudos de fontes têm sido feitos pelas relações públicas porque eles estão interessados em analisar a influência pelas relações públicas e pelo jornalismo porque na Alemanha assessor de imprensa não é jornalista assessor de imprensa em relações públicas e eles estão muito preocupados em analisar a influência das assessorias de imprensa no jornalismo então os estudos de fontes vão nessa direção e você tem uma teoria relativamente desenvolvida na direção uma teoria que eles consideram a teoria das relações públicas como método próprio que é a análise de ressonância mediática método próprio da comunicação que é a análise de ressonância mediática se nós temos uma teoria das fontes eu não sei mas com certeza esse é um instrumento é uma ferramenta nossa muitas vezes a gente discute o jornalismo tem um método próprio o jornalismo tem ferramentas próprias para se analisar que ciência que nós somos uma ciência que tem um objeto ou uma ciência que tem objeto e método nós já temos alguns métodos e eu penso que nós já temos algumas ferramentas pelo menos para analisar o jornalismo que são ferramentas próprias elas não são necessariamente melhores do que de outras áreas mas em algumas situações elas são mais apropriadas do que outras áreas e os estudos de fontes vão nessa direção se nós vamos formar uma teoria das fontes pode ser pode ser em todo caso nós temos um instrumentário nós temos aí uma ferramenta própria o que uma teoria do conhecimento orientada ao jornalismo precisa estudar nossa que uma teoria do conhecimento orientada ao jornalismo precisa estudar bom há uma série de possibilidades que a teoria do conhecimento aplicada ao jornalismo pode abrir eu acho importante que a gente analise o jornalismo como um tipo de processo de conhecimento próprio ele é diferente da ciência ele é diferente da arte eu acho que essa é uma questão muito importante e por que que ele é diferente ele é diferente por causa do processo de produção ele é diferente por causa do seu recorte de realidade essa é uma questão importante uma vez isolado a questão da especialização uma vez isolado a gente pode estabelecer as relações do jornalismo com outros tipos de processo de conhecimento a gente pode estabelecer as relações entre o jornalismo e a ciência essa é uma comparação ao jornalismo e a ciência esse é um assunto que sempre que toda vez que se fala de jornalismo nas outras áreas sobretudo nas outras áreas vem à tona porque muitas vezes se cobra que o jornalismo seja a ciência o jornalismo não explica isso o jornalismo não esclarece é papel do jornalismo agir como a ciência vou dar um exemplo eu fui num congresso o assunto era extremismo de direita e a reclamação de uma das pesquisadoras era que o jornalismo ele não se baseia nas regularidades que ela chama mídia mas na realidade ela estava se referindo às notícias o jornalismo ele não se baseia nas regularidades que as estatísticas isso é um assunto que nós vamos tratar na curso as estatísticas dizem uma coisa diferente do que o jornalismo diz o jornalismo conta ela reclamava dos chamados enquadramentos episódicos que é contar a história de alguém contar a história de uma pessoa que sofreu um ataque foi atacada por extremistas de direita por neonazis por exemplo e que isso seria um problema mas por que que é um problema? eu estou contando a história de alguém e isso é uma forma de me abrir uma determinada realidade por que contar a história de uma pessoa que foi sofreu foi atacada por um neonazi é menos válido ou é pior do que uma estatística são simplesmente formas diferentes de acesso à realidade é claro que quando a realidade midiática que é a realidade que o jornalismo produz se transforma em realidade do público acontece uma série de coisas por exemplo sequestro de crianças ou pedofilia a gente pode ter uma impressão de que os casos de pedofilia estão mais frequentes do que as estatísticas mostram é claro que isso pode acontecer mas isso não significa que o tratamento do singular que é o que o Gerro Filho fala faça do jornalismo uma forma de conhecimento pior ou faça do jornalismo uma forma de conhecimento não, perdão um tipo de processo de conhecimento o Orlando Tamosi está aí por isso tenho que tomar esses cuidados o tipo de processo de conhecimento seja seja menos válido seja pior ou ele não possa me dizer nada então eu acho que as especificidades do jornalismo e eu não estou me referindo necessariamente às especificidades do jornalismo com relação a outras formas de atividade midiática mas as especificidades do jornalismo por exemplo com relação à ciência essa é uma questão muito importante e é o que pode tornar os nossos estudos válidos eu posso reclamar que o jornalismo não está espelhando a realidade eu acho que essa é a questão central ok ah tá bem só então se ninguém tem mais nenhuma questão eu só gostaria de informar que o livro da professora Líria jornalismo conhecimento objetividade além de espelho das construções está ali fora com o pessoal da editora insular quem quiser pegar um autógrafo dela é uma oportunidade única eu gostaria então de agradecer a presença de todos especialmente da nossa convidada que fez uma palestra brilhante muito esclarecedora para mim que trouxe muita informação útil para a gente pensar na questão dos estudos de jornalismo hoje no Brasil a partir de uma referência sobre a qual a gente tem muito pouca informação mas que é muito importante na história dos estudos de jornalismo e agradecer também o pessoal que nos assiste pela internet e a equipe do laboratório de videoconferência que fez essa transmissão muito obrigado a todos então a partir do próximo evento estará a professora Gislene Silva aqui nesse lugar como nova coordenadora do curso de mestrado da UFSC parabéns pela eleição e a posse e agradeço a presença de todos especialmente da professora Líria não sei se a Líria quer falar alguma coisa eu agradeço pela participação de todos quem tiver perguntas quem tiver interesse no tema se ficaram perguntas ainda em aberto estejam à vontade para me procurar obrigada